No final do segundo semestre de 2024 deve ocorrer a conclusão do BRT de Campinas, uma obra que parece pequena para a demanda prevista para esse modal. E é sobre isso que vamos falar hoje, e vambora para o vídeo. Fala pessoal, Gustavo Pissolatti aqui. Hoje iremos para a cidade de Campinas, na implantação do BRT, que conecta as regiões do Ouro Verde e Campo Grande com o centro da cidade. De 1879 a 1968, Campinas possuía um extenso sistema de linhas de bonde, atendendo até mesmo bairros distantes na zona rural, como Sousas e Joaquim Egídio. Com o início da popularização dos carros, as vias que eram singelas acabaram criando um caos na cidade. Como podemos imaginar, o carro ganhou essa briga e os bondes sumiram, dando lugar aos ônibus no transporte público. Hoje com quase 1 milhão e 200 mil pessoas, Campinas ainda carece de um sistema de transporte público eficiente e de massa. Entre o distrito de Barão Geraldo e a rodoviária, pode-se facilmente levar mais de uma hora em um trajeto que de carro leva 20 minutos. Com tamanha diferença, é difícil imaginar que as pessoas com conduções deixem os carros em casa para usar o transporte público. Campinas já tentou usar um sistema de VLT, que é um veículo leve sob trilhos, uma versão moderna dos antigos bondes. Mas este foi desativado por erros de projeto, o que fizeram com que a demanda do sistema fosse muito baixa, fazendo ele ser extremamente deficitário e oneroso para a prefeitura. Sobre esse sistema e as linhas do BRT mais detalhadas, iremos falar em outro vídeo. Se você não quer perder esse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho. Hoje o BRT começa de forma tímida a mudar esse cenário para as duas regiões. O sistema se divide em três corredores, Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral que interligam os dois. O Corredor Campo Grande se inicia na Estação Terminal Mercado e segue até o Terminal Campo Grande, passando pela rodoviária da cidade e Avenida John Boydon Lop, com interligação com o Corredor Perimetral na mesma avenida, entre a Vila Teixeira e Jardim Aurélia. O Corredor Ouro Verde se inicia no Terminal Central e finaliza no Terminal Vida Nova, passando pela Avenida das Amoreiras e Terminal Ouro Verde. O Corredor Perimetral se inicia na Vila Ourocã e termina no Terminal Campos Elíseos. BRT é a sigla para Bus Rapid Transit, ônibus de trânsito rápido, o que significa que ele deve operar em via exclusiva e com estações de embarque, onde o pagamento da passagem é feito de forma antecipada, com isso facilitando o tempo de embarque e o deslocamento. Hoje a demanda estimada é de aproximadamente 130 mil passageiros por dia em cada corredor, com exceção do perimetral, tendo capacidade para 20 mil passageiros por hora. Agora, uma obra dessa magnitude ligando as regiões mais populosas de Campinas levanta algumas dúvidas sobre sua eficácia hoje e a longo prazo. Segundo pesquisa de mobilidade urbana da INDEC, somente o antigo corredor Rui Rodrigues tem fluxo de 13 mil passageiros por hora e o corredor John Boydon Lopp de 6.700 passageiros por hora. Os modais de transporte público devem ser implantados de acordo com a demanda esperada. Somente com os usuários desses corredores o BRT já estaria próximo do limite do sistema, o que leva a crer que o mais indicado seria um sistema de VLT, afinal a função desse tipo de transporte é que a longo prazo tire os carros das ruas e as linhas de ônibus locais alimentem ele, o que aumentaria facilmente a quantidade de passageiros por hora atingindo o limite do sistema. O BRT custou quase meio bilhão de reais. Em comparação, o VLT da Baixada Santista custou quase 1 bilhão, logicamente uma obra bem menor, porém mostra que a diferença não é tão grande assim e o modal muito mais eficiente. Enquanto isso, cidades com população similar a de Campinas ou até menos, tem obras de metrô, VLT e trem financiadas pelo governo federal nos últimos anos. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram peço que compartilhem esse vídeo e se você não quer perder esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar um joinha. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para cada vez mais pessoas e assim facilitar a cobertura de cada vez mais cidades da nossa região. E até a próxima, pessoal!